Antes de iniciar o vídeo, deixa eu te apresentar boas ofertas DVD Mall, Windows 10, 11 original e pacote Office com preço imbatível e utilizando o nosso código DGVIP você ganha 25% de desconto ou se você preferir e tiver Xbox, você pode entrar na Global Card Game Pass Ultimate e desconto de 7% na Biblioteca Xbox, fora várias promoções aproveite as ofertas e bom vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Bem vindos ao Hardtech, nosso conteúdo que dá uma escovada de bits Eu não estou sozinho aqui hoje, eu vou fazer essa introzinha aqui rápida com o meu amigo Galileu aqui Que está passeando comigo, meu Rottweiler Para mostrar para vocês que é possível fazer uma análise extremamente profissional, sendo uma pessoa Aqui é o meu habitat normal, estou 2 horas da manhã, 3 horas da manhã passeando com o meu cachorro E a gente acabou de fazer uma análise fantástica de Lords of the Fallen E eu tenho certeza que você vai gostar E é por isso que eu peço para vocês, ajuda aí no padrim.com.br Barra Detranocuic e também no pix.com.br Para a gente conseguir aprimorar esse trabalho Pensa bem, é só um cara andando com um cachorro E a gente conseguiu fazer um trabalho da hora A gente conseguiu fazer um trabalho que muitas vezes a imprensa não consegue fazer Eu preciso muito da sua ajuda porque a gente bate de frente com todo mundo E aí todo mundo vira as costas para a gente Então se você gostou dessa análise, assiste até o final E se valer, ajuda a gente É nóis, bora para Lords of the Fallen agora Vamos começar pelos modos No Playstation 5, Lords of the Fallen oferecem dois modos específicos O modo qualidade e o modo desempenho No modo qualidade, atingindo até 30 quadros por segundo E no modo desempenho, até 60 quadros por segundo Fixem-nos esse até de 30 e 60 Porque definitivamente, mais para frente, é isso que você vai ver Alguns altos e baixos na questão do FPS No modo qualidade aqui, a gente tem um ponto Antes mesmo de falar para você da resolução Algo que NeyNight, a tecnologia da Unreal Engine 5 Sobressai e nós já falamos aqui no canal Em relação à inferência visual A sua percepção visual Independente da quantidade da resolução A quantidade de coisas exibidas na tela É muito grande ao ponto de distrair os seus olhos E que você não veja claramente a falta de resolução Aqui nós vemos isso com primor E foi isso que Lords of the Fallen entregou E utilizou NeyNight de uma forma exímia Talvez a melhor forma que foi apresentado até agora No desenvolvimento da UE5 Como vocês podem comparar aí as duas imagens A olho nu Nós vemos aí pouquíssimas ou nenhuma diferenças Principalmente nessa cena A gente tem muita coisa sendo renderizada na tela Detalhes das paredes à volta A iluminação de lumen de fronte a esses detalhes E o personagem com design aprimorado Com altas texturas faz com que nossos olhos não percebam realmente Qual é a resolução que está Pois bem, a resolução que está no modo qualidade É 1440p sem Dynamic Resolution E no modo desempenho 1080p também sem Dynamic Resolution Não foi informado pelo desenvolvedor Mas a nossa aposta melhor É que provavelmente utilize TSR temporal Super Resolution Da Unreal Engine 5 E faça com que esses pixels acrescentem um pouco mais em resoluções mais altas O que acaba deveramente sendo impressionante Quando você vê 1080p e 1440p de fronte a uma cena 4K A percepção é mínima, a diferença entre as duas Em Aida Visão, a nossa ferramenta de inteligência artificial De percepção visual humana Também você vê isso tendo menos de 1% de diferença Entre uma cena e outra da percepção de Aida Visão No entanto, isso se difere em alguns aspectos Em determinadas cenas do jogo Principalmente quando se trata de reflexos Os reflexos do modo desempenho Deixam a desejar E expõem muito mais o temporal anti-aliasing Tentando lutar para manter a resolução alta Como a gente pode ver nessa cena É diferente e muito diferente O jogo não usa ray tracing Essa iluminação provavelmente seja reflexos de lumen Sobre a poça de água E você pode ver que há uma diferença Passando essa imagem aí da visão Ela também sente isso E a nossa diferença mínima De menos de 1% Da inferência visual que tínhamos no jogo Em 1080p e 1440p Passa para 11% Isso acontece também Quando nós temos essa cena de lago mais abrangente E temos também Essa informação de menor qualidade No modo desempenho Na parte dos reflexos Não é só isso que o modo desempenho Deixa um pouco a desejar Mas realmente não faz muita diferença Porque alguma vegetação fica mais embaçada Alguma coisinha ou outra Mas no geral e durante o gameplay Você não deve sentir muito desconforto no modo desempenho Aliás, já dando a dica logo de cara O modo desempenho é o modo de Lords of the Fallen Que você deve utilizar Porque ele ajuda na mecânica Na movimentação Que apesar de ser um Souls-like É uma movimentação muito rápida E não é só isso Você vai sentir uma parada lá na frente Quando nós falarmos do FPS Que torna o modo qualidade Bonito Agora que você já viu a inferência visual Trabalhando a sua percepção visual Isso é uma coisa que com o tempo O gamer vai começar a degustar cada vez mais Entender melhor Eu sei que é novidade Já fizemos um vídeo há cerca de dois meses atrás Sobre isso na Unreal Engine 5 E a capacidade de trazer mais detalhes Que os olhos podem ver Afere na inferência visual E você não percebe que está em baixa resolução E é isso basicamente Que os desenvolvedores devem começar a trabalhar Não só na UE 5 Mas outras engines gráficas Trabalhar em função a isso Duas vigas de sustentação Mantém esse aspecto visual primordial Que você viu Lumen e Nainite em conjunto Lumen eu vou deixar um pouco mais à frente Vamos comentar um pouco de Nainite Em Lords of the Fallen Com certeza absoluta Desde os jogos que saíram da UE 5 até agora Esse é o que foi mais primoroso Na implementação de Nainite A tecnologia de triangulação dinâmica Que aumenta a quantidade de polígonos Quando você está próximo E diminui quando você está distante Isso faz com que o jogo seja primoroso Em seus aspectos técnicos Principalmente na ambientação Voltando a cena que nós vimos Em relação à iluminação E também a coluna que está à volta E as pedras Nós vemos ricos detalhes Têm tanto no modo 60 Quanto no modo 30 também O jogo não deixa a desejar Em riqueza de detalhes Em qualquer ambientação Que seja Pode ser na floresta Ou ele vai além Dentro dessa construção aí Desse castelo A gente vê a riqueza de detalhes Sendo esculpidas E extremamente visíveis Aos olhos humanos Uma coisa legal e bacana É que ele quase não apresenta Incidência de pop-in Graças a tecnologia Nainite Mostrando que ela é funcional E ela realmente vai diminuir Essa ação indesejada De coisas renderizando Na nossa frente Conforme nós andamos Nos jogos que nós amamos Sim, ela acontece E principalmente no modo 60 quadros por segundo 1080p Que diminui um pouco aí As qualidades de visualização Mas a incidência de pop-in Em Lords of the Fallen Realmente é muito baixa O que mostra um excelente controle Da própria tecnologia E que a tecnologia tem um excelente controle Sobre o LOG Ou seja Os dias de pop-in Cada vez se mostram Mais longe De recorrerem a acontecer Com o uso da Unreal Engine 5 Além de ser uma das principais Implementações de Nainite Como nós já vimos Ele também traz Uma absoluta implementação De Lumen Mesmo em níveis mais baixos Como nós percebemos No Playstation 5 Através dos reflexos E comparativo Como você verifica Que mesmo no modo qualidade A gente ainda não tem Uma qualidade de reflexo superior Mas isso não é culpa da tecnologia Provavelmente é a calibração Do nível de Lumen Que foi disponibilizado Principalmente em reflexo Lumen vai muito além disso Nos reflexos Como nós já implementamos E verificamos aqui Ok, então Então vamos falar Desse sistema de iluminação No ambiente externo Lumen dá show E se qualifica Porque Lords of the Fallen Oferece muitas ambientações Diferentes E com efeitos E apresentações climáticas Diferentes Seja num ambiente pantanoso Seja num ambiente mais seco Seja num ambiente mais robusto Mostrando que Lumen É um excelente sucessor De iluminação global Para Ray Tracing Porque o jogo carrega Dois modos 30 e 60 E apesar de Lumen Não ser um ativo Que literalmente é leve Ele acaba sendo muito mais leve Do que a iluminação global De Ray Tracing Vamos dar uma olhadinha agora Principalmente na junção De Lumen Junto com iluminação Indireta Difusa Que foi utilizado No ambiente do castelo A gente verifica aí A entrada de luz Vindo aí do céu Se misturando Com a iluminação indireta Provocado pelas velas Que não necessariamente É a iluminação da vela Eles utilizaram iluminação indireta Difusa Através aí De exposição de luz De objetos O que claramente Teve uma composição Extremamente positiva Do ponto de visualização Um artefato também De Lumen Que corrobora com isso É a quantidade De velocidade Que ele consegue Alternar Em relação As cenas Esse jogo Carrega O sistema De renderização Ortográfica Por projeção ortográfica Em vários níveis Aliás Em sua totalidade Que é a lanterna Nós já vamos falar disso Mais à frente No entanto A mudança Do ponto A Para o ponto B Em questão de segundos Em lumen Funciona muito bem Repare essa cena aí Que nós verificamos Na lagoa Um tempo nublado Uma cena mais realista E nós ativamos A lanterna E ele utiliza A renderização Por projeção Ortográfica Altera todo o ambiente Rico em detalhes E muda completamente O sistema climático E o sistema De iluminação Que vem alguns segundos Depois ficando Mais azulado E isso tudo acontece Numa transição Em real time Sem nenhum tipo De loading O pré cálculo De lumen Funcionando Em dois tipos Diferentes De ambientação No mesmo mapa Em real time De forma instantânea E agora Voltando a cena Do castelo Você verifica também Que funciona Muito bem E o sistema É extremamente coeso Ele parte aí Do princípio Menor ativo Ou seja Uma exposição Pequena E essa exposição Faz a difusão Por todo o ambiente Aqui nesse ponto A gente pode perceber Claramente Que nós estamos Recebendo Sistema de iluminação Global De lumen Se misturando No castelo Com o sistema Também indireto De iluminação Estática E isso Ocasionou Um belo Efeito De iluminação Muito próximo A realidade E o detalhe Mais importante Sobre isso É que Sem o uso Em nenhum momento Da tecnologia Ray Tracing Mostrando que É possível Fazer mais E melhor Sem gastar Consumação E sem Ficar Vendendo Sigla Para a galera Render Renderização Por projeção Ortográfica É a técnica Que traz Para você A divisão De duas Texturas Através De uma Máscara Utilizada Isso Isso Já foi Utilizado Nós Mostramos Aqui Em um Jogo Mais indie Chamado The Bridge Of Spirits Onde Ela batia O cajado E mudava A posição Do mundo Só que Nos níveis Que foram Apresentados E com Toda E 100% Da regularidade Do game Como acontece Em Lords Of The Fallen É a primeira Vez Que nós Vemos De fato E ao fato Lembrando Que Os dois Mundos Carregam A triangulação E o sistema Nem Night Para detalhes De triangulação Dos objetos Em malhas 3D E também Carrega O sistema De iluminação Lumen O mais impressionante Disso É que não tem Nenhum tipo De loading É completamente Instantâneo Ao erguer A sua lanterna Você muda Completamente Instantaneamente Aí A visão Sobre aquele Mesmo mapa Trazendo pra você Dois níveis De renderização De texturas O que Mostra pra gente Que além Do trabalho Em relação As tecnologias Utilizadas No real Engine Houve Um equilíbrio De trabalho Principalmente Na transferência De aisle Com as texturas Não é explícito Qual tecnologia Obviamente Eles utilizaram Mas se eles Utilizaram Basicamente O MipMap Convencional Em texture Stream Eles tiveram Que fazer Um trabalho Primoroso E personalizado Pra conseguir Esse resultado Instantâneo Seja qualquer Cena Que você vê Em Lords of the Fallen Porque é só você Apontar A lanterna Fora isso Essa transição Ocorre De renderização Ortográfica Em real time Também no meio Do combate Quando você Tá de frente A um local Onde tem NPCs No mundo obscuro Que vão te atacar E erguem a lanterna Automaticamente Isso se muda Para o mundo obscuro E você nem percebe Já tá combatendo Outros adversários A mecânica Do jogo Também foi Transformada Nisso Porque alguns NPCs E boss Necessitam Que você Esteja No outro Mundo Na outra Versão Da projeção Ortográfica Para que você Consiga derrotá-los Então Além da Utilização Em massa E nunca vista Antes Da renderização Por projeção Ortográfica Ela faz Parte Da mecânica Do jogo Isso é uma coisa Que realmente Tem que tirar o chapéu Do ponto de vista De inovação De desenvolvimento Utilizando Ney Knight Lumen E você mantém O mesmo aspecto E padronização Visual Nos modos 60 E nos modos 30 Também É importante Falar que a mecânica De Lords of the Fallen É uma mecânica Big action E solta Ela é leve Apesar de ser Um Souls-like Ela não é Aquela coisa travada Então você tem Uma jogabilidade Bem fluida E tudo isso É claro É óbvio É lógico Depende do que De FPS Vamos começar Com o modo 30 Que é o modo Desastroso De Lords of the Fallen De verdade mesmo O modo que deve ser evitado Pelo menos nesse momento Até que lancem um patch Ou o modo que só serve Para você tirar Print Porque literalmente O modo qualidade No quesito de FPS É o modo inútil Como você pode observar Ele não consegue Se manter Claramente cravado Aos 30 FPS Apesar que isso Não ocorre Nos combates Mais explícitos Por exemplo Com a Pieta O primeiro boss Com alta dificuldade No jogo Que é apresentado A você No entanto Durante o decorrer Do game Você sente Visivelmente Várias falhas De FPS E toda aquela Protuberância Dentro do castelo Que mostra Para a gente Iluminação indireta Através de difusão De objetos Mais lúmen Claramente No modo 30 Não ficou legal Dá uma olhada Agora a gente Dando uma corridinha Aí no castelo A gente verifica Índices baixíssimos O que realmente É muito ruim Para a jogabilidade Mesmo que for Momentos Que De segundos Mas são momentos Que realmente Fazem com que o jogo Perca um pouco De qualidade E você perca Um pouco Da ambientação Que você está jogando Dessa forma O modo 30 FPS Tem essas constantes falhas E não consegue Se manter A 30 FPS Um conceito Que nosso canal Já definiu Aqui para o ano De 2023 É o seguinte O problema Não é 30 Mas se passar Abaixo de 30 Não tem passação De pano De maneira alguma É inadmissível E o modo Qualidade Não dá Para jogar Porque ele cai Para caramba E você percebe Isso visualmente Para quem gosta De absorver A melhor qualidade Visual E não quer perder Tudo bem Se limite A essa queda Constante Abaixo de 30 Mas para quem Quer jogar De verdade O modo 60 Como você vai ver Agora É bem superior Mesmo que ele Não chegue A 60 De verdade Esse é o fato Também Ele fica Nas médias De 55 57 50 Cai para 45 O modo 60 E consegue manter Um equilíbrio Funcional Muito mais Abrangente Dentro do game Ele consegue Estabelecer Uma qualidade De dinâmica Que precisa Para a mecânica Que a desenvolvedora Colocou no jogo Que é bem fluida Ela é bem action Mesmo sendo um Souls-like Dessa forma O modo 60 Se torna o modo ideal No Playstation 5 Para que você Não passe Perrengues Mas isso não quer dizer Que você também Não vai passar Voltando Aquela cena Dentro aí Do castelo O modo 60 Também Cai bastante Mostrando Que é uma cena Extremamente complexa E que os desenvolvedores Precisariam ter Trabalhado mais Um dos pontos Que eu coloco aqui Principalmente no modo 30 É em relação A ambição De chegar A 1440p Como nós percebemos Na inferência visual Se o jogo Tivesse conseguido Ao menos chegar Em 1200p Ele conseguiria Uma boa qualidade E manteria Os 30 quadros Por segundo Jogáveis E intactos Mas o desenvolvedor Optou por 1440p Outro ponto Que provavelmente Deva pegar É o uso De TSR Temporal Super Resolution Da Unreal Engine Não é tão performático Como FidelityFX Super Resolution Por exemplo E ele ocorre Que dá Esses problemas A gente já verificou Isso em vários Testes que nós Fizemos aqui E para além disso O uso de DSR Poderia ter trazido Um pouquinho mais De estabilidade No FPS do game Dynamic Super Resolution No entanto Isso não prejudica A sua jogabilidade No modo 60 Algumas esferas Do jogo Você pode sentir Isso claramente Mas no modo 60 É o melhor modo De você jogar Lords of the Fallen E claramente Você deve escolher Ele no Playstation 5 Um aspecto interessante Que eu queria trazer Para vocês E eu não sei Se os usuários Vão sofrer por isso A gente pegou O acesso antecipado Um dia antes Depois houve Uma atualização Que eu não posso Comprovar se melhorou Ou não Porque não ocorreu Novamente o erro Mas deixa eu te mostrar Houve um travamento De cena Em qualquer modo Que fosse Através Do uso contínuo Do jogo Mais de 8 horas Seguidas Do jogo A gente teve Esse travamento Isso ocorreu Claramente Porque ele não Estava trabalhando Descartando Os ativos Da memória Ou seja O Garbage Collector E com o tempo De uso Do game As coisas foram Se acumulando E trouxe um gargalo Na memória Quando eu reiniciei Meu Playstation 5 Esvaziou a memória O jogo voltou Ao normal Depois teve Uma atualização E realmente Nunca mais Apareceu isso Eu não sei Se foi um problema Da versão Que nós recebemos Que foi antecipada Ou simplesmente Que esse problema Continua ocorrendo Mas se eu correr Com você No Playstation 5 Faça como eu Reinicie A gente já informou A CI Games Sobre esse problema No Playstation 5 E se ele não Foi corrigido Espero que tenha Correções Porque o estúdio Informou que está Tendo correções Inclusive Parece que A versão de Xbox Está mais problemática De acordo com os relatos De outros streamers Que pegaram a versão De Xbox Infelizmente Só mandaram pra gente A versão de Playstation 5 Nós não tivemos escolha Essa é a verdade Então eu não sei Como está A versão de Xbox Mas provavelmente Tenha mais problemas Sendo apresentados Porque alguns relatos Dentro do Discord Dos streamers Estavam mostrando isso E a própria Say Games Falou Que tem um patch Vindo para o futuro Para o Xbox E com todas Essas informações Trazidas a vocês A gente chega Com o nosso Veredito aqui Simplesmente Lords of the Fallen É exatamente Tudo aquilo Que todos queriam Em relação Ao Next Gen Ele traz Ultra detalhamento Peca um pouco Nas animações Principalmente Do personagem E ele tem Uma falha Miserável Em relação ao FPS No modo qualidade Isso não pode ser Descartado Em nenhum momento No entanto Também há de dizer Que foi o jogo Que atribuiu Maior quantidade De tecnologia De nova geração Até hoje E o melhor uso Da Unreal Engine 5 Lords of the Fallen Independente Se as pessoas gostem Ou não gostem Ele se tornou Um título promissor Mostrando o que mostra O futuro Diante o desenvolvimento De focado em nova geração Ele mostra também Que Como foi utilizado Várias vezes Em vários jogos Ray Tracing Não passa De uma sigla Marqueteira Porque o sistema De iluminação Column Funciona De forma Exímia E as pessoas Vão adorar As paisagens Projetadas Através da tecnologia Nem Knight Ele mostra Ele mostra também Que tem que ter Uma equipe Comprometida Com essa definição De qualidade Porque não é só Usar tecnologia Tem que saber fazer Como a equipe Que desenvolveu Lords of the Fallen O fez Ele ousou também Transformar o gênero Souls-like Que é um pouquinho Mais fechado A mecânica Em uma mecânica Mais solta Isso provavelmente Deve trazer desagrado Aos fãs Mais raiz Do gênero Souls-like No entanto Faz uma abertura Exponencial A outros tipos De jogadores Que devem amar O game Também E ele consegue Trazer as dificuldades Do gênero Souls-like Também Lords of the Fallen Fora do modo 30 Como nós falamos Para você É uma excelente Jogatina No Playstation 5 Os resultados Que foram apresentados Foram esses Extremamente aceitáveis E você realmente Vai ter uma experiência De nova geração Em qualidade gráfico Sonora E também De jogabilidade Usando Mais uma vez O modo 60 Particularmente O gênero Souls-like Não é um gênero A qual eu Estou ambientado Ou eu goste Em si Tanto que houve Uma dificuldade enorme De conseguir A captura das cenas De acordo Com a dificuldade Do game Mas o que eu posso Dizer para você É que Lords of the Fallen Cumpre o seu papel Porque Continua E jogando É extremamente Viciante Da porrada Nesse game Deixa o seu like Se inscreve no canal Eu sou o Gotikoz E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON